Olá pessoal, eu sou a professora Vânia Araújo e eu vou dar algumas dicas para vocês sobre a Banca Iades para sua prova da Secretaria de Saúde. Eu vou te explicar como é que funciona a banca, como é que funciona o pensamento daquele examinador, o que eles vão cobrar de vocês e vou te explicar basicamente o que a banca vai te cobrar em relação à compreensão dos textos da prova de língua portuguesa. Eu vou te mostrar primeiro quais são os tipos de textos que caem nessa prova. Então eu fiz aqui uma seleção para vocês dos textos em prosa. O que são os textos em prosa, na verdade? São aqueles que se caracterizam pela abertura de parágrafos. Então os tipos que a banca pode cobrar de vocês serão os tipos narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo que tem finalidade informativa, dissertativo, argumentativo que tem finalidade persuasiva. Começa por aqui. A maioria dos textos que a banca vai te dar para ler são dissertativos. Se eles forem expositivos, são aqueles em que o autor apenas expõe as ideias com a finalidade de dar alguma informação ao leitor. Se eles forem argumentativos, o autor defende pontos de vista e tenta convencer o examinador desses pontos de vista. Há também a cobrança de textos chamados injuntivos ou instrucionais. O que são esses textos? Aqueles que visam a dar instruções, dar avisos, fazer advertências, dar ordens. E que tipo de textos podem ser cobrados de vocês nesse sentido? Placas de sinalização, as próprias leis, a banca vai cobrar de vocês as leis, a lei complementar número 840, esse tipo de texto é um texto injuntivo. O Iades também trabalha com textos estruturados sob a forma de poesia. Quais sejam? Poemas e letras de música, que aliás têm sido bastante frequentes. O Iades acabou de aplicar a prova para o metrô do DF e nesta prova ele cobrou uma letra de uma música. Então é sempre bom que vocês estejam atentos. Poesias são os textos estruturados em versos. Agora, qual é a novidade da banca Iades nos últimos tempos? É a cobrança dos textos verbovisuais. Qual é o cuidado que você precisa tomar aqui? É que verbovisual é aquele texto que mistura a linguagem escrita com imagens. Podem ser fotografias ou desenhos. Quais são os tipos mais comuns nas provas? Chages e cartoons, folders e cartilhas, por exemplo. Vocês vão fazer a prova para a Secretaria de Saúde do DF e nas provas da saúde o Iades tem utilizado muito cartilhas voltadas para os enfermeiros. Às vezes folders com explicações, porque na verdade o que são folders? Folhetos explicativos. E é bom também que você esteja preparado, minha canetinha está falhando, é bom que você esteja preparado para as tirinhas de quadrinhos. A banca pode utilizar tirinhas de quadrinhos do Correio Brasiliense, do Frank Ennis, por exemplo, do Tigrinho, do Calvin e do Haroldo. E pode ainda usar tirinhas da Mafalda. Não são tão comuns as tirinhas da Mafalda, mas elas podem aparecer sim. Infográficos. Infográficos também para quem é da área da saúde, está bem acostumado a ver infográficos, que são textos, como o próprio nome já diz, que dão informações por meio de gráficos, por meio de desenhos. Vamos então comentar sobre a prova. Para começar, o Iades é uma banca que mistura a cobrança de gramática normativa com a cobrança de linguística. Então você vai ver, por exemplo, em alguns comandos da prova, a banca falando em mecanismos de coesão. Ora, linguistas é que veem estes elementos de conexão do texto como mecanismos que agilizam a engrenagem dos textos. Então quando a banca fala em mecanismos de coesão, você sabe que são linguistas que estão fazendo essa prova. E o que torna a prova bem mais fácil, bem mais prática, na verdade. O gramático é aquele sujeito que privilegia a regra e que tudo aquilo que foge a ela, ele pode considerar como errado. Já o linguista, não. O linguista privilegia a transmissão da mensagem. Por exemplo, é bastante comum hoje a cobrança de textos jornalísticos nessas provas. E os textos jornalísticos utilizam a linguagem mais informal, que é o chamado português brasileiro. E o linguista percebe tranquilamente que esse português brasileiro é adequado aos textos jornalísticos, ao discurso jornalístico, ao discurso mais informal. E o Iades cobra isso nas provas. É bom que você fique atento. Então vamos começar. As primeiras questões da prova, o que a banca vai cobrar de vocês? A banca vai te cobrar a tipologia textual. Então como é que você deve reagir a isso? Você vai ler o texto todinho, seja ele grande ou pequeno, para sua sorte o Iades lida com textos pequenos. Mas você vai ler esse texto todo, seja ele grande, seja ele pequeno. Terminada a leitura, pergunte a você mesmo, qual foi a intenção do autor ao escrever este texto? Porque é a intenção do autor ao escrever o texto que vai determinar o predomínio da tipologia. Então vamos imaginar que na sua prova apareça um texto em que o autor mescle narração, descrição e dissertação. Ora, num texto em que haja narração, descrição e dissertação, eu preciso dizer que esse texto tem predomínio de uma dissertação, porque certamente aquela história que ali foi contada, ela se viu apenas como pretexto para dar sustentação à tese que o autor vai defender. Então é assim que você vai agir. Você lê o texto com cuidado, com atenção e pergunte a si mesmo, qual foi a intenção do autor ao produzir este texto? Então você vai ver. A intenção dele foi a de apenas contar uma história, relatar um fato, você pode dizer tranquilamente que esse texto é predominantemente narrativo. Se a intenção do autor foi a de pintar um retrato, caracterizando, detalhando alguma coisa, como por exemplo o fornecimento de dados estatísticos. Se ele te fornece dados estatísticos, o que ele está fazendo? Ele está pintando o retrato de uma situação. Então neste caso você vai marcar a opção predominantemente descritivo. E da mesma forma você vai olhar, quando a banca te der um texto dissertativo, o que é o texto dissertativo? É aquele em que o autor lida com ideias. Ele mobiliza ideias. Então se ele expõe a ideia com o objetivo de dar uma informação, você já sabe que esse texto é dissertativo de caráter expositivo. A finalidade dele é apenas informar. Se o autor defende um ponto de vista com o objetivo claro de convencer o leitor, e aí você vai ver que esse texto é um pouco mais agressivo, ele utiliza palavras mais pontundentes para ganhar a persuasão do leitor. Então neste caso o texto é dissertativo de caráter argumentativo. Que tipo de texto dissertativo argumentativo Iades pode usar? Artigos de opinião. Ele pode pegar artigos de opinião de jornais e revistas, como por exemplo os textos do Dr. Drauzio Varela. O Dr. Drauzio Varela aparece muito nessas provas da saúde. Então o Dr. Drauzio Varela escrevendo um artigo de opinião, o texto dele é dissertativo argumentativo. É assim que o Iades vai te cobrar. Agora o que é o texto injuntivo? É aquele que visa apenas a dar instruções. Então vou te dar um exemplo do que caiu na prova do Ministério da Saúde. A banca pegou um texto, conselhos para evitar envenenamentos. Ora, se esse texto visa dar conselhos, você vai marcar a opção injuntivo. Texto predominantemente injuntivo ou instrucional. Então basicamente são estes os textos em prosa que a banca vai te cobrar. Qual é o cuidado que você precisa tomar com os textos verbovisuais? Charges, cartuns, tirinhas de quadrinhos. Por que você tem que tomar cuidado com esse tipo de texto? Porque é um olhar diferente daquele olhar que nós temos para o texto jornalístico. O texto jornalístico visa dar informações mais sérias. Então nós precisamos estar atentos ao significado, muitas vezes literal, das palavras. Diferentemente das charges e cartuns em que a banca cobra de vocês apenas a intenção do autor ao produzir aquele texto. Então no caso de uma prova do Iades, há pouco tempo, ele utilizou uma campanha do Ministério Público do Estado de Goiás para alertar a população sobre a campanha que o Ministério estava engendrando a respeito da paternidade, de verificar a paternidade e obrigar os homens a assumir a paternidade dos filhos. E aí a banca utilizou um desenhozinho de uma campanha do Ministério e cobrou qual era a intenção por trás daquela figura. E na verdade essa figura muitas vezes ela é apenas, apenas decorativa. E é preciso que você fique atento, procure, pergunte a você mesmo. Mas isso aqui é uma campanha, ela visa a quê? Qual é a sua finalidade? Isso é uma das coisas que o Iades cobra muito hoje nas provas, bastante. Você tem que pensar o seguinte, o Iades ele está cobrando textos que fazem parte do nosso dia a dia, textos com os quais nós lidamos o tempo todo na vida. E o que ele vai cobrar de nós é que nós saibamos qual é a finalidade, qual é o objetivo deste texto, qual é a mensagem que está por trás dele. Tomem muito cuidado, porque principalmente no caso desses textos verbovisuais, o que o examinador pode fazer é te cobrar a intenção recôndita, ou seja, a intenção escondida ali naquela mensagem. E muitas vezes é aí que a gente se perde. Eu sempre digo para os meus alunos, a prova de língua portuguesa do Iades, ela é difícil por quê? Porque nós, primeiramente, subestimamos a prova de língua portuguesa. A gente meio que paira por essa prova com a intenção de chegar rapidamente às questões objetivas. E é esse o nosso pecado, porque é a prova de língua portuguesa que vai fazer com que nós obtenhamos um maior número de pontos. Então é preciso que nós leiamos com muita atenção os textos. Fiquem atentos aos detalhes. Outra coisa também que o Iades tem cobrado bastante nessas provas é a significação das palavras. E aí você tem que ficar atento, porque a banca pode cobrar o sentido real dessa palavra, o sentido dicionarizado, e o sentido contextual. O que é esse sentido contextual? É o sentido que essa palavra adquire dentro do texto. E se você estiver nervoso na hora da prova, preocupado demais com os sentidos literais, você pode acabar se enrolando. Procure ler a prova e ver com atenção qual foi o sentido dado àquela palavra no texto. O sentido contextual trabalha exatamente com isso. Você substitui um vocábulo pelo outro sem prejudicar a compreensão geral do texto. Essa sinonimia entre as palavras, ela não tem que ser perfeita, até porque você tem que pensar que as pessoas utilizam essas palavras no texto de acordo com as suas intenções. Muitas vezes a palavra pode adquirir um sentido completamente diferente daquele que é usual, porque foi esse o sentido que o autor quis dar a ela. Então tomem muito cuidado com esses significados. Outra coisa também que você precisa estar atento. O Yades é uma banca que gosta muito de cobrar a relação de paronímia. Ele pôs no edital de forma explícita que ele vai cobrar relações de sinonimia e antonimia. Mas, na verdade, o que ele mais cobra é a de paronímia. E por que ele cobra essa paronímia? Ora, o próprio nome já diz parônimas, são parecidas. Então a banca utiliza muito os verbos ratificar e retificar, porque são muito parecidos na escrita e na pronúncia, que têm sentidos completamente diferentes. E que quando eles aparecem no comando da questão, vai fazer toda a diferença na hora de você marcar a opção correta. Porque você praticamente vai ter que marcar exatamente o contrário, se a banca te cobrar ratificar e se a banca te cobrar retificar. Então é preciso que você fique atento. Também ele tem cobrado muito ao encontro D de encontro A, vejam como são parecidas, com sentidos completamente diferentes. No caso do ao encontro D de encontro A, a relação é de antonimia. Ele se opõe. Então procure ficar atento a esses significados. Nunca, nunca subestime os comandos da prova, porque são eles que vão fazer a diferença. Eu sempre digo, é necessário que você esteja tranquilo e preste muita atenção nos comandos. Outra relação de paronímia que ele gosta muito de cobrar, e eu até costumo brincar, que é porque esses examinadores andam lendo muito o Facebook. Então eles às vezes traem coisas que sabem que a maioria das pessoas confunde, como o caso do afim D e do afim. Ora, o brasileiro escreve a expressão afim D, que indica a finalidade, de forma, grafa junto o afim. Quando na verdade ele é separado, ele é grafado separadamente, porque são expressões. É uma expressão afim D indica a finalidade. O vocábulo afim indica afinidade. Então eles são completamente diferentes. O Iades tem cobrado isso com muita frequência nas provas. Fiquem muito atentos a isso. Procurem já saber o significado. Muitas vezes, naquelas questõezinhas de reescrituras, a banca cobra de você apenas que você esteja atento à grafia. Então a única coisa que pode tornar um item errado é o afim D com o afim grafado junto. Imagine você errar um item por conta de uma distração como essa. Então fique atento à grafia. Nós brasileiros, muitas vezes, fazemos leitura, uma leitura meio superficial dos comandos. E isso não pode ser feito, já que a banca vai lidar exatamente com isso, com a nossa falta de atenção pela grafia de um vocábulo, de uma expressão. Tomem muito cuidado. Como eu falei, dê uma olhada nessa relação de paronime antes de você ir fazer a prova, porque é a relação mais cobrada hoje em relação aos significados. Outra coisa também que é preciso você ficar atento é o campo semântico. O Iades é uma banca que gosta muito de cobrar campo semântico. O que é esse campo semântico? É quando as palavras pertencem a um mesmo universo de sentido dentro daquele contexto. Então eu posso dizer que as palavras câmbio, painel, balança, pertencem a um mesmo campo semântico, que seria o campo semântico dos componentes automotivos, por exemplo. Então se eu pego o campo semântico, o campo de significação, componentes automotivos, eu vou conseguir entender o significado de câmbio, de painel e de balança. Mas eu também posso pôr essas três palavrinhas no campo semântico da economia, da bolsa de valores. E aí elas adquirem um outro sentido. A banca Iades cobra isso com muita frequência. Lembre-se então, se ele falar em palavras que pertençam ao mesmo campo semântico, são as palavras que pertencem a um mesmo universo de sentido, por causa do contexto. Então elas fazem sentido ali naquele texto, naquele contexto. Que é diferente de ele te cobrar campo lexical. Às vezes o Iades também cobra nessas provas o campo lexical. Quando ele fala em campo lexical, o que isso significa? Ora, o léxico é o conjunto de palavras da nossa língua. O léxico é o conjunto de palavras de uma língua. Então nós temos o léxico português, que é o conjunto de todas as palavras que pertencem à língua portuguesa. Então vamos imaginar que o Iades fale em campo lexical na minha prova. O que é o campo lexical? Palavras que pertençam ao mesmo universo de sentido, só que agora elas já não estão mais atreladas ao contexto. Elas estão atreladas à origem. Então o campo lexical está atrelado à origem. Ou seja, palavras que tenham o mesmo radical, a mesma raiz. Então vamos pegar o exemplo das palavras terra, terreiro, aterrar. terra, cota, elas pertencem ao mesmo campo lexical, porque elas têm o mesmo radical, a mesma raiz. Então qual é o cuidado que você vai tomar para a prova do Iades? É que se a banca fala em campo semântico, pense em contexto. Se a banca falar em campo lexical ou seleção lexical, pense em palavras que estejam atreladas a um mesmo universo de sentido por conta do radical, por conta da raiz. Então elas já estão atreladas à origem. Outra coisa também que você vai ficar atento na prova do Iades é ambiguidade. Muitas vezes a banca utiliza textos publicitários que podem trazer duplicidade de sentido. Vou voltar, inclusive, ao que a banca cobrou na prova do Ministério Público de Goiás com a campanha em prol de procurar fazer com que os homens assumam a paternidade de crianças por meio de exames de DNA. Então a campanha, o título era É Legal Ter Pai? É Legal Ter Pai? A primeira coisa que o Iades cobrou lá na questão foi há uma duplicidade de sentido no título desta campanha? Sim, é legal no sentido de é muito bom, é muito bacana ter pai e no sentido de está dentro da legalidade, está dentro da lei. Então essa ambiguidade, essa duplicidade de sentido, ela é muito explorada nas provas do Iades. E qual é o cuidado que você vai tomar? É que a ambiguidade, ela pode ter também dupla via, ela é uma via de mão dupla. A ambiguidade, ela pode vir como um recurso estilístico quando ela serve para chamar a atenção do leitor para a mensagem. Então ela vem como um recurso estilístico, ela é algo bom que floreia, que enfeita a mensagem. Mas essa ambiguidade, às vezes, ela é considerada também defeito, ela é um vício. Ela é considerada vício por quê? Porque num texto sério, num texto acadêmico, dependendo do sentido que se dá, a pessoa pode não entender claramente o texto. Então a ambiguidade, ela tem essas duas vias. Pode ser um defeito e pode ser um floreio. Sendo um defeito, ela é chamada de vício. E a banca vai te cobrar desta forma. Sendo um floreio, a banca vai dizer que é um recurso estilístico. A estilística, ela trata exatamente desses floreios que são feitos na mensagem e que o Iades explora bastante nas provas. Vamos falar também dos mecanismos de coesão. O Iades trabalha muito com esses mecanismos de coesão e é preciso que você, antes da prova, reveja o seu estudo sobre os pronomes relativos. Pronomes relativos hoje caem, mas com muita frequência em todas as provas do Iades. Preciso que você fique atento. O que nós sabemos sobre esses pronomes relativos, que são mecanismos de coesão por excelência, já que eles evitam repetição de termos. E isso é algo que o Iades te cobra até nas questões objetivas da prova. Ele pode pegar o pronome relativo que, por exemplo, e perguntar, pedir a você que marque a função desse pronome. Então, como é que você vai agir? Olha, você tem que saber, na prática, que um pronome relativo, ele substitui termos para evitar que se repitam. Então, ele é um mecanismo de coesão por excelência, porque ele evita a repetição de termos. A gente sabe que a repetição de termos, ela é muito complicada no texto, porque ela, além de truncar a mensagem, cansa o leitor. Então, o pronome relativo, você vai marcar sempre assim, ele substitui termos para evitar que se repitam. Se ele substitui, obviamente, ele se refere ao termo anterior. Isso é uma das questões que sempre caem nas provas do Iades. Ele vai te perguntar, qual é a função do pronome relativo? O que ele retoma aqui? Ora, os pronomes relativos retomam termos antecedentes, eles têm valor anafórico. Lembre-se, sempre diz, anafórico é o termo que retoma outros termos. Então, pronomes relativos. O Iades vai te cobrar com toda a segurança nesta prova. Revise antes de você sair para fazer essa prova. Sobre os outros mecanismos de coesão, pronomes demonstrativos. Aqui é preciso que nós esclareçamos principalmente o caso do esse, essa, isso, este, esta, isto. O examinador do Iades, ele é um examinador, neste caso, muito ortodoxo, muito sério. Para a prova do Iades, você vai pensar o seguinte, esse, essa, isso só podem ser usados para retomar termos ou ideias no texto. Eles são anafóricos, eles só podem retomar termos ou ideias. Diferentemente de este, esta, isto, que antecipam. Então, eles agem de forma contrária. Se eles antecipam, eles são catafóricos. Tome muito cuidado. Nas questões do Iades, dos últimos tempos, ele sempre pergunta, ele usa o isso retomando uma oração anterior, obviamente. E aí ele pergunta, eu poderia substituir o isso pelo isto? Você vai dizer que não, porque para o examinador do Iades, esse, essa, isso, só podem ter valor anafórico, só podem retomar. Nunca antecipar. Tome cuidado com estes pronomes, porque, como eu te falei, são recorrentes nas provas. Vamos falar também sobre as preposições. Preposições também são mecanismos de coesão importantíssimos, porque nós sabemos que elas ligam as palavras. E no caso das preposições, elas ligam palavras com qual intenção? De estabelecer relações de sentido entre elas. Então, é isso que o Iades vai cobrar de vocês na prova. Exatamente. Ao ligar duas palavras, qual é a ideia que essa preposição atribui? É um perigo muito grande para nós, porque, infelizmente, o nosso estudo das preposições fez com que nós apenas memorizássemos as preposições, quando, na verdade, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos pensar a que elas, quando ligam palavras no texto, elas o fazem com uma intenção, que é a de estabelecer sentido entre essas palavras. Procure buscar esse sentido com muita atenção. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem essas dicas e que façam uma boa prova. Transcrição e Legendas Pedro Negri